Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral, com mais um vídeo para vocês. Dessa vez, atendendo a diversos pedidos, eu vou continuar uma série de vários vídeos que eu fiz para vocês sobre a história do Antigo Egito. E essa série, essa saga do Antigo Egito, ela começou há dois anos atrás, gente. É, dois anos atrás. E, nesses dois anos atrás, eu estava começando ainda com o meu canal aqui no YouTube, muita coisa não ficou boa, a resolução não estava boa, foram vídeos que eu tentei fazer aí ao vivo, o próprio YouTube mesmo não tinha estrutura para isso, né? Então, eu peço a vocês um pouquinho de paciência, antes de ver esse vídeo, que vai ser a quarta parte, que vejam as três primeiras partes, cujos links estão aqui. Vejam primeiro esses links, quando vocês clicarem nesses links, o vídeo vai parar, vocês vão lá, vejam, voltem então para cá, ok? Então, vejam a primeira, segunda e terceira parte, depois vejam essa parte que vai ser aí, então, a quarta parte, ok, gente? Quando eu estava fazendo os outros vídeos, eu parei talvez na dinastia mais bacana, mais completa do Antigo Egito, a dinastia que gerou mais faraós, interessante, que foi a 18ª dinastia. Nessa 18ª dinastia, gerou faraós como Amenófis, Amenhotep, gerou, por exemplo, de 1453 a 1419 a.C., reinou o faraó o faraó Amenófis ou Amenhotep II, que teve aí como sucessor o faraó Tutmosis ou Tutmés IV. Tutmés IV, ele tem uma história muito interessante, porque é atribuído a Tutmés IV a reforma da esfinge, é, gente, aquela esfinge que estava lá em Giza, onde ficaria as pirâmides. Se vocês olharem, a cabeça dessa esfinge é um pouco desproporcional ao corpo. Então, alguns textos dizem que Tutmés IV, em uma expedição, em uma viagem, ele resolveu descansar, fazer o acampamento dele, perto da esfinge, estava dormindo, teve um sonho, que a esfinge falava com ele, que se ele a recuperasse, a reformasse, né, fizesse todo um trabalho de recuperação dessa esfinge, que ela é muito antiga, né, gente, ele é muito antiga mesmo. Esse faraó, então, iria ter toda a sorte do mundo no seu reinado. Então, dizem que o faraó reesculpiu a cabeça da esfinge ao seu retrato. Por isso que algumas pessoas dizem que a cabeça da esfinge é um pouco desproporcional, ele é um pouco menor que o resto do corpo. Existem alguns estudos que dizem que a esfinge é um monumento muito, muito antigo, talvez mais antigo que as próprias pirâmides. Existem também alguns comentários que a esfinge, essa esfinge que está lá em Giza, ela não é a única esfinge. Existem relatos de viajantes que estavam viajando lá no deserto, em tempestades de areia, fez com que o vento desenterrasse algumas esfinges semelhantes a essa esfinge que está lá em Giza. Mas isso, infelizmente, continua aí dentro do terreno das especulações. Bom, depois de Tutimés IV, nós temos um faraó extremamente importante também. Foi Amenófis III. Amenófis III foi responsável por diversos grandes trabalhos arquitetônicos, entre os quais, alguma parte do Tempo de Luxor, ele deu uma recuperada no Tempo de Luxor, construído por Hatshepsut. E foi um reinado muito bom, um reinado aí, considerado um reinado de paz e prosperidade. Esse faraó casou-se com uma mulher extremamente misteriosa. Essa mulher era considerada uma bruxa, era considerada uma sacerdotisa. Várias pessoas têm algumas opiniões bem interessantes a essa figura, chamada Ti. Ti e Amenófis se casam e geram um menino que futuramente veria se chamar Amenófis IV e assumir o trono do Egito. Amenófis IV, ele é mais conhecido como Arrenaton, ou Akhenaton, ou Akhenaton, cuja tradução desse nome seria o Espírito Atuante de Atom. Akhenaton reinou de 1350 a 1334, e ele foi responsável por mudanças extraordinárias no Egito durante seu reinado. Uma das coisas que ele fez muito, muito importante foi a mudança nas artes. Todo o conceito de arte egípcia, ele foi totalmente mudado, totalmente reestruturado por essa figura extraordinária que é Amenófis IV, também conhecido como Arrenaton. Renaton casou-se com uma mulher cujo busto está lá no Museu de Berlim e, para alguns admiradores, considerada talvez a mulher mais bonita do Egito de todos os tempos. Essa mulher chamava-se Nefertiti. Então, nós temos aí um casal bastante interessante, Amenófis IV, Arrenaton e Nefertiti. Mas a fama de Amenófis IV não se baseia muito na mudança das artes, nem no casamento com essa mulher extraordinária. Amenófis IV, ele instituiu o monoteísmo no Egito. É, gente, ele pegou uma cultura religiosa que funcionava no Egito há milênios e resolveu, de repente, mudar completamente. Criou um deus chamado Aton, personificado no raio do sol. Por quê? Porque ele falava para as pessoas que todos os deuses, ninguém via esses deuses. Esses deuses só eram representados por estátuas. E o deus que ele cultuava, ele aparecia todas as manhãs e ir embora todas as tardes. Então, era um deus que poderia ser visto e sentido por todo o Egito. Funda uma cidade chamada Akhetaton, horizonte de Aton, numa localidade hoje conhecida como Tel El Amarna, no Egito. Seria muito interessante, muito bonito, se o reinado dele ficasse só por isso mesmo. Mas, na realidade, não foi isso que aconteceu. Aconteceu que aquele clero que ele desbancou, aquele clero que ele falou que esses deuses não tinham mais importância, é claro que se revoltou. Você imagina um clero, uma dinastia de pessoas vivendo há mil e tanto, mais de dois mil anos, das oferendas dos seus fiéis, dos seus dízimos, dos seus fiéis, de repente, relegados a segundo plano, ora, eles se revoltaram e começaram a tramar contra o reinado de Akhenaton. Akhenaton ajudou muito esses inimigos dele, porque ele é um cara zen, ele era um cara que não se preocupava em cuidar das atividades de um faraó. Ele ficava o tempo todo fazendo versos para Aton, o tempo todo aí cultuando Aton, e esqueceu de reinar, esqueceu de tocar o país, esqueceu de fazer as atividades da competência de um faraó. Ora, gente, conforme diz aqui no Brasil, a Renatão deu mole. E claro, foi aí destituído, não se sabe hoje se a Renatão foi destituído, qual foi o fim de a Renatão. E existe uma interpretação, uma estátua muito interessante, lá no Museu do Cairo, com essa representação aqui de a Renatão. Ou seja, uma pessoa com o torso grande, com seios, com um corpo parecido com um corpo de mulher, trazendo para os estudiosos muitas especulações, dizendo que na realidade a Renatão era mulher. E outros dizem que esse formato muito oblongo do rosto dele, esse formato estranho do corpo, era devido a uma doença chamada síndrome de Froelich, ou síndrome de Marfan, que ele sofria. Aquela síndrome também conhecida como gigantismo. Afinal, ninguém sabe, né, na realidade, se era isso, ou se era apenas uma representação da arte egípcia do seu tempo. E, conforme eu estava falando com vocês, o seu reinado, então, termina de forma muito estranha. A Renatão não se sabe se foi assassinada, se ele morreu. Não se tem registro da morte dele, o que traz também uma série de especulações. Muitos estudiosos dizem que Moisés e a Renatão eram a mesma pessoa. Se vocês verem o meu vídeo, que está aqui embaixo o link, que explora esse assunto de Renatão e Moisés serem a mesma pessoa. A história de Renatão é uma história muito interessante, muito rica, que suscita diversas especulações e observações de diversos estudiosos. Continuando, então, com a nossa 18ª dinastia, a Renatão, então, ele é substituído por Tutankhamon. Tutankhamon, na realidade, chamava-se Tutankaton, porque ele era um dos enteados de Renatão. Tutankaton, para se ajustar aos novos tempos, troca o nome dele para os deuses que voltaram novamente a comandar o Egito. Então, passou a chamar-se Tutankhamon. Tutankhamon. É o único faraó cuja tumba foi encontrada intacta por Carter, por esse arqueólogo muito famoso. Existem também diversas especulações da tumba de Tutankhamon, que tinha conjurações lá dentro, e que houve uma praga, uma grande praga, rogada pelos escritos que estavam na tumba de Tutankhamon. Se a gente for olhar direitinho a história, a gente vai ver que não era nada disso, que as pessoas colocam muita coisa, muitos fatos tidos normais como extraordinários. Tutankhamon, ele tem uma história também um pouco complicada, parece que a sua morte foi uma morte traumática, ou ele tomou um tombo muito grande, ou ele foi assassinado. Existem também muitas especulações de Tutankhamon, dizendo que talvez ele tenha sido mesmo assassinado, e foi sucedido por uma pessoa chamada Ai, que alguns estudiosos dizem que talvez tenha sido o suposto assassino de Tutankhamon. Ai reina de 1325 a 1321, e Horenheb, após a morte de Ai, assume então o reinado no Egito. Horenheb foi o último faraó da 18ª dinastia. Temos aí a 19ª dinastia, que começa por um grande faraó, chamado Ramsés I, que reina de 1292 até 1291 a.C. Gente, seu reinado foi muito, muito curto. E a tumba de Ramsés I, ela foi roubada por contrabandistas, e voltou ao Egito em outubro de 2003, após 140 anos. Ela está lá no Museu do Cairo, numa sala especial, toda blindada, toda conservada lá, para os turistas verem. E Ramsés I é substituído então por seu filho, Sete I, tem um reinado também muito prolífico, de muitas conquistas, foi um dos grandes faraós que o Egito teve, que foi sucedido pelo seu filho, esse sim, considerado um dos maiores faraós que o Egito possuiu. reinou de 1279 até 1212 a.C., o maior reinado que se tem notícia. Ramsés, o grande, ele reinou durante 60 anos. Morreu muito velho, teve talvez o reinado mais, foi o faraó que reinou no auge do Egito. Durante o reinado de Ramsés II, é que a Bíblia então conta a história de Moisés, o tal faraó do Egito, que teve seu primogênito morto, foi Ramsés II, que realmente teve um primogênito morto, prematuramente. Ele casa-se com Nefertari, uma esposa real, considerada também uma mulher extremamente talentosa, e que governou o Egito durante vários períodos, onde Ramsés II estava fora, ou em guerras, ou construindo grandes monumentos. Uma das histórias mais interessantes e mais cabreiras que a gente tem conhecimento é uma batalha, chamada Batalha de Kadesh contra os Hittitas, travada onde hoje, ao norte de Israel, Ramsés II volta dessa batalha com louros de grande campeão, grande vencedor dessa batalha. Na realidade, essa batalha foi uma batalha de atrito tão grande, tantas mortes houveram na batalha, sem ter tido nenhuma vitória, nem de um lado, nem de outro, que Ramsés então faz um acordo com o rei Ratuzili, dos Hittitas, para considerar aí como se fosse um empate. Mas ele, como um grande marqueteiro, ele volta para o Egito, se proclamando o grande vencedor, responsável pela construção de diversos grandes monumentos intactos até hoje no Egito, dentre eles o famoso monumento de Abu Simbel, aquele monumento que foi retirado e colocado em outro lugar porque foi colocada a represa lá, na década de 60, a represa de Asuã. Então, esse monumento foi mudado de lugar através de um grande esforço internacional para que fosse mantido esse monumento intacto. Essa aí, gente, é a múmia de Ramsés II, que está lá no Museu do Cário, eu inclusive a conheci pessoalmente, mostra aí diversos aspectos de um homem realmente que morreu muito, mas muito idoso. A partir daí, gente, entra o declínio do Egito. O Egito, então, após esse grande reinado de Ramsés II, infelizmente, nenhum outro faraó conseguiu substituir este grande faraó no seu reinado do Egito. Mas vamos deixar isso, gente, para o próximo vídeo, vamos fazer aí em pequenos vídeos. Cada vídeo, de repente, eu faço uma dinastia, mas no próximo vídeo, então, nós veremos o declínio da civilização egípcia. Aguardem o próximo vídeo, gente. Vida longa e próspera, Ailton Alves. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho